Como o nosso atuador é pronto e montado, vamos fazer uma simulação do movimento rotativo deste atuador. Nesta aula vamos fazer uma simulação de movimento rotativo. Novamente, nós vamos vir aqui embaixo em modelo, estudo de movimento. Eu vou clicar com o botão direito aqui em estudo de movimento e logo embaixo existe criar novo estudo de movimento. Aqui nós vamos poder setar um novo problema para simular o movimento rotativo. Então vamos fazer da mesma forma, vamos selecionar o motor, seleciono aqui a minha guia. O motor já está selecionado do tipo rotativo e logo aqui embaixo nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos selecionar a distância. Eu vou colocar aqui 180 graus em 5 segundos, não, em 4. Vou dar um Enter e vou dar um OK. E observe que ele apenas vai dar a volta de 180 no tempo que eu estipulei. Normalmente isso é muito utilizado para controladores. Você estipula, por exemplo, a velocidade, como ele vai se mover, né? E é isso. Bem divertido, não é? Nós podemos também salvar a nossa animação. Vou colocar aqui montagem 2. Vou salvar. E eu vou abrir aqui o nosso vídeo. Simulando certinho. Beleza? Vamos tentar mais uma... Mais uma vez, me desculpe. Eu vou clicar aqui no estudo de movimento. Vamos criar um novo estudo de movimento. E vamos tentar fazer um movimento oscilante aqui na minha guia. Vou selecionar aqui o meu motor. Aqui na minha guia. E vamos colocar oscilante. Vou aumentar aqui para 180 graus. E vou diminuir aqui para 0.5 Hz. Vou dar um OK. E vamos dar um Play. Oscilante de 180 graus. Como eu havia dito, eu acredito mesmo que seja um book. Eu não sei explicar. Então, vamos salvar essa animação. Vou colocar aqui montagem 13. OK. Vamos abrir o vídeo para ver se deu tudo certo. Montagem 13. Perfeito, não? Bom, pessoal. Vimos nesta aula como se fazer um movimento rotativo normal e um rotativo oscilante. Vimos nesta aula como se fazer um movimento rotativo normal e 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 um movimento rot